Olá pessoal, tudo bem? Na coluna sexta literária de hoje eu vou falar de um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu estou falando do russo Dostoyevsky. Entre as maiores obras consideradas no mundo todo como as grandes obras da humanidade, obras literárias da humanidade, as obras de Dostoyevsky estão entre essas obras. E um dos livros que eu vou citar aqui desse escritor russo, ele foi escrito por volta no fim de 1800, um dos livros mais famosos desse escritor russo foi o livro Crime e Castigo, que conta a história de um estudante da cidade de São Petersburgo, na Rússia, de um ex-estudante que ele não está passando por dificuldades financeiras, não tem mais condições de se sustentar e ele morava num quarto alugado a uma senhora. E essa senhora tinha serviços de agiotagem. Então ele narra na história que essa mulher era uma pessoa de caráter, essa senhora era uma pessoa de caráter duvidoso. E aí sem conseguir se manter e pressionado pela dona do quarto a deixar o quarto e pagar o que devia essa senhora, ele planeja a morte dessa mulher. E aí com as circunstâncias a irmã dessa mulher também acaba sendo assassinada por esse ex-estudante. E aí começa a obra, tem uma questão psicológica e filosófica também porque ele começa, ele não sente culpa pelo que cometeu e aí entra-se em conflito, entra em conflito questões como matar uma pessoa que fazia o mal, que explorava outras pessoas, que tinha um caráter duvidoso. Será que eu mereço uma punição já que eu fiz algo que era bom para a sociedade, já que eu matei uma pessoa que na visão dele merecia morrer? Então é uma questão, são questões que ainda hoje elas são discutidas, elas são discutidas sobre até onde vai o limite da ética, o limite da moral e a questão de que se a lei ela vale para todos. Então é uma das maiores obras-primas de todos os tempos, o escritor russo ele consegue penetrar no psicológico do narrador personagem e aí tem um desfecho surpreendente e é uma obra que é maravilhosa. Esse mesmo escritor, Dostoiévski, ele escreveu uma das maiores obras-primas da humanidade, segundo Freud, esse livro está entre as maiores obras-primas, o livro é Os Irmãos Karamazov, que conta a história de uma família decadente também russa e eu estou lendo agora esse livro aqui, Dostoiévski, eu já li Crime e Castigo e agora neste momento eu estou lendo esse aqui, O Jogador, que também é um livro do escritor Dostoiévski, que são histórias que sempre passam, sempre para as cidades russas, em Moscou, em São Petersburgo e esse livro é como se fosse um livro autobiográfico, porque segundo os estudos, segundo os levantamentos, o escritor Dostoiévski era um jogador compulsivo e ele, na história dele, ganhou, perdeu mais do que ganhou, então esse livro conta toda essa história do sacrifício, do sofrimento de um jogador compulsivo, então qualquer livro de Dostoiévski vale muito a pena ler, não são livros pequenos, são livros longos, são livros grandes e que no começo você tem uma certa dificuldade por causa dos sobrenomes, dos nomes em russo, mas que a partir do momento que você vai lendo, você vai entrando em contato, se envolvendo tanto com a história que isso passa a ser secundário, então eu espero que vocês gostem da dica dessa semana, um bom fim de semana para vocês e até a semana que vem.